O nível do Rio Negro continua subindo. Hoje chegou aos 28 metros e 41 centímetros e deve passar dos 29 metros, que já é cota de emergência. Por isso, a capital pode entrar em situação de emergência nos próximos dias. O monitoramento feito no sistema de proteção da Amazônia indica a previsão de chuvas em Manaus, mas nada fora do normal. E agora, toda a região amazônica é monitorada. Usando as bacias hidrográficas como unidades de referência e olhando as bacias de fora da Amazônia brasileira, em toda a Amazônia peruana, colombiana, venezuelana, boliviana, enfim. Tudo que contribui para cá, para a Amazônia ocidental brasileira, nós estamos agora fazendo monitoramento. E as chuvas devem contribuir com a subida dos rios até junho deste ano. A estimativa da Defesa Civil é de que o Rio Negro ultrapasse a cota de 29 metros. A Defesa Civil já vem se preparando desde o mês de janeiro com relação à cheia, então já fizemos as visitas nas áreas que possivelmente poderão alagar e a quantidade de pontes de acesso que teremos que executar. A nossa equipe já está em campo fazendo alguns acessos. O cadastro das famílias atingidas pela enchente continua e deve seguir para a zona rural. A partir da decretação do decreto de emergência, começa efetivamente o atendimento. O que a Semarge está fazendo hoje é um passo à frente, se antecipando a esse eventual fenômeno natural. Quinze bairros da capital devem ser afetados pela enchente. Educandos em São Jorge devem ser os mais prejudicados. Aqui já é possível ver muito lixo acumulado e a água subindo em direção às casas. Ver os bichos, ver jacaré, ver cobre, tudo por aí, né? Aí fica com medo, né? A Prefeitura deve decretar situação de emergência quando o rio passar da marca de 29 metros, registrada em 2012, quando Manaus teve uma cheia recorde. Só depois do decreto de emergência, outras medidas vão ser tomadas para as famílias, já cadastradas pela Prefeitura. E os cinco atletas amazonenses convocados para a seleção brasileira de luta olímpica principal viajam na noite desta quarta-feira para Salvador, na Bahia. Eles vão disputar no fim de semana o Panamericano de Wrestling, uma das principais competições da modalidade. Não importa se é véspera de competição, o treino foi puxado na manhã de hoje na Vila Olímpica de Manaus. A expectativa é muito grande, a gente teve um treinamento bastante bom com intercâmbios aqui da Venezuela. E treinamos bastante, a nossa técnica está bastante enfiada. Só espera chegar a data agora para chegar, bater o peso e lutar. Tudo isso para fazer bonito neste fim de semana na Bahia. Cinco amazonenses da luta olímpica embarcam hoje à noite para se juntarem com a delegação brasileira no Panamericano Sênior de Wrestling de sexta a domingo. É uma prova dura, eu acho que este Panamericano vai estar muito duro, vem em Cuba, que é uma das potências mundiais, eu acho que está aqui no Brasil, Estados Unidos, e é uma competência muito dura para nós, mas estamos aí. A luta olímpica do Amazonas tem 35 atletas de alto rendimento, mas essa foi a primeira vez que cinco deles foram convocados para defender a seleção principal. Eu acho que tudo que você planta, você colhe no futuro, né? Então, todos esses atletas que se classificaram hoje para a seleção brasileira, que são cinco, pela primeira vez nós conseguimos colocar cinco atletas de uma vez só na seleção brasileira principal. Todos eles já foram atletas na seleção brasileira, Cadete, Júnior e agora Sênior. Então, desde crianças que eles estão na seleção brasileira. Matheus Frota, David Washington, Adria Pimentel, Brenda Ariane e Kennedy Pedrosa são os cinco lutadores amazonenses convocados para a seleção principal. A competição é uma das mais importantes da luta olímpica e vai reunir mais de 150 lutadores de 23 países. O objetivo dos amazonenses é seguir na seleção até a Olimpíada de Tóquio, no Japão, em 2020. Na verdade, todos são difíceis, mas os principais mesmo são Cuba, Estados Unidos, Venezuela, são países que são potência na luta olímpica. É uma competição importante, né? Porque engloba o adulto, a parte mais profissional de toda a luta olímpica, que é quando o negócio fica sério, sério mesmo. Então, a minha expectativa é das melhores, né? Que a gente vá lá, faça boas lutas, consiga passar pelas lutas e consiga a medalha de ouro ou esse subir no pódio. A sorte para eles, né? Futebol feminino, na tarde de hoje, as meninas de Iranduba conquistaram a nona vitória no campeonato brasileiro. Foi 3 a 2 sobre o Vitória lá em Pernambuco. O Driele, Glaucia e Mari marcaram para o Hulk. Com o resultado e o empate do Corinthians, o Iranduba reassume a liderança do grupo 1 da competição com 27 pontos. Bom, e o Amazonas mais uma vez foi ouro em uma competição internacional de jiu-jitsu. E quem trouxe o título para cá? Mais uma vez ela, Rita de Cássia. Uma especialista em armlock com a guarda fechada. Ágil e traiçoeira. Estamos falando de Rita de Cássia. É, ela só tem 20 anos, mas tem experiência de gente grande. Treino de jiu-jitsu desde criança e não tinha um resultado, um campeonato mundial é um resultado muito bom para o meu projeto, para mim, né? Um fruto de um trabalho de anos que eu venho trabalhando e quando você chega lá e consegue finalizar, consegue fazer o teu treino, botar em prática e quando tu sobe no pódio, tu sente que o teu trabalho foi feito, né? Que a tua meta foi cumprida. A baixinha valente aí já conquistou mais de 20 medalhas em competições nacionais e internacionais em duas modalidades, judô e jiu-jitsu. 11 de ouro, uma de prata e 10 de bronze. O último desafio da Ritinha foi em uma competição internacional em Abu Dhabi. Foram três lutas, duas adversárias brasileiras e uma americana. E acredite, ela venceu todas e trouxe o ouro para o Amazonas. Este vídeo mostra o momento em que a amazonense se tornou campeã lá no Oriente Médio. Para me chegar no ouro, eu tinha que passar por aquela dificuldade, então eu tive que ser muito frio para passar por isso. E no momento final, quando já estava acabando a luta, ela quase me racham, mas eu consegui voltar e tentar passar também. E ficou tudo empate. Acabou dando certo? Uhum, consegui. O campeonato foi em abril e ela já está de volta a Manaus. O descanso deve ficar para depois, porque no próximo mês, já tem mundial de jiu-jitsu em Los Angeles. E depois, uma competição em Tóquio. Motivo que faz o mestre Ivo ser ainda mais exigente nos treinos. Sabemos que tem duas competições difíceis, nenhuma competição é igual a outra. São diferentes, adversários diferentes, adversários que nós devemos trabalhar de forma diferente. Então, é analisar mais ainda os possíveis adversários dela no mundial e em Tóquio, né? E poder preparar ela da melhor maneira possível para que ela chegue lá e tenha uma boa colocação. Rita treina cinco vezes por dia. Não é à toa que ela é uma atleta completa no mundo da luta. Domina o jiu-jitsu, onde tudo começou. O judô e até o wrestling. É, pelo visto, só falta ela migrar para o MMA. Será? Por enquanto, isso é coisa do futuro. O foco aqui é participar das Olimpíadas em 2020 no judô. Porque o jiu-jitsu não faz parte do cronograma de jogos. Minha equipe, todas as pessoas que treinam comigo, que trabalham para esse trabalho dar certo, né? É a minha comunidade que sempre está ali torcendo por mim, até os meus amigos da minha rede social, que me apoiam, que mandam energia positiva. Eu só tenho que agradecer a todo mundo. O Jornal em Tempo volta amanhã às 18h15. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho